A Python 5000, a máquina que revoluciona a operação tapa-buracos, diminuindo consideravelmente o orçamento de empresas, instituições e órgãos públicos. Um só operador realiza o reparo, aplicando a emulsão isolante e acionando uma cinta transportadora que leva o asfalto quente e fresco diretamente ao buraco e compactando em movimento e sempre com qualidade e economia. As manobras do braço extensível e pivotante são realizadas facilmente com um joystick e permite que uma só pessoa encha três vezes mais buracos do que um grupo comum de operários consegue fazer em um dia. Os reparos feitos pela Python 5000 duram mais do que os reparos normais, sem gastos extras com mão de obra, sem desperdício de materiais e com rapidez. Cinco vezes menos operários necessários para um trabalho. Faz um reparo vinte vezes mais rápido que o método tradicional, com dez vezes mais reparos em média. A Python 5000 faz nove quarteirões a mais que o processo manual com 95% de automação. Passos apps. 1.